I have a coca, I have a trigo, buuuu, trigo cola, I have a chococola, I have a trigo cola, buuuu, chocotrigocola, buuuu, chocotrigocola, yeee! Oi cara de boi, hoje eu vou fazer uma receita muito especial aqui no canal, uma coisa que a gente ama muito, que é coca cola. Bom, amava? Vou continuar amando. Pra isso você tem que esquecer do último vídeo de coca cola que eu fiz aqui no canal. Amei que essa máscara não deixa passar nenhum cheiro, obrigada. Hoje a gente vai falar de coisa boa da coca cola, vamos fazer um bolo de coca cola com chocolate e ele vai ter um formato de coca cola. Ai! Fiz aí no negócio. E reza a lenda, a lenda da coca cola, que a pessoa que der joinha nesse vídeo aqui embaixo vai assistir esse vídeo sentindo o gosto do bolo que eu estou fazendo. E também reza a lenda que as pessoas que se inscrevem aqui nesse canal, quando forem tentar fazer o bolo em casa, ele vai ficar muito mais gostoso. É verdade esse vídeo mesmo. Quem tá um ovo dessa? Ali podia ser minha estagiária, sabe? Vai logo! Primeiro, pra fazer o seu bolo de coca cola, você vai precisar de um liquidificador. Nesse liquidificador você vai colocar quatro ovos. Vai! Agora eu tenho uma assistente, uma Zezinha. O Ouro José. O Ouro José é a assistente da Ana Maria Braga, né? Não tem pouco sentido. Você lavou a mão? Mentira! Eu que encontro com a lavadora. Parabéns! Está demitida! Pode deixar que eu faça o resto. Obrigada! Obrigada, viu? Agora você vai precisar de 250 ml de coca. Isso é tipo quase uma latinha. E eu vou usar esse vidro aqui de química porque a Ju comprou o vidro de química esses dias e ela quer muito que eu use. Então eu vou usar. Está demitida! Sabe o meu programa! Desculpa! O elemento real de um sonor é tipo o pote de química, tá ligado? Explodiu daí. Tá ligado? Fechou pra lá. Eu falei pra vocês esquecerem do último vídeo, né? Mas parece que o ovo e a coca-cola foram feitos pra estar junto, né? Vamos bater tudo isso aqui agora até ficar homogêneo. Ovo cocogênio. Sim, eu parei de bater só pra falar isso. Agora aqui dentro dessa mistura você vai colocar duas colheres de açúcar. Eu vou colocar também três xícaras de farinha de trigo. Só que pra ele não ficar muito duro agora de começo, eu vou colocar uma xícara, vou bater, vou colocar outra xícara, vou bater e daí por último eu vou colocar as terceiras xícaras. Isso aqui dá tipo uma xícara e meia, né? Óbvio que tá muito esse negócio. Então foi uma xícara e meia. Ok, vamos colocar a próxima uma xícara e meia. Agora foram quatro xícaras então. Não, mas não tava cheio. Opa, mas atenção, dica da minha mãe. Quando você for bater coisa sólida assim no liquidificador, é melhor você ir fazendo pulsar, tipo pulsar, 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 em vez de deixar ele seguido porque senão você queima o liquidificador. Isso não faz sentido pra mim. Aceita que as mães sempre sabem. É verdade. Depois disso eu vou colocar um pouquinho de chocolate, na verdade uma xícara inteira de chocolate em pó. Não serve chocolate em barra, ok? Vou bater bem até ter uma massa bem lisa e homogênea. Por último, tira do liquidificador e eu vou colocar um pouquinho de fermento. Vou colocar uma colher de sopa. Aqui eu tô usando uma colher menorzinha porque ela não cabe no pote, mas eu vou pegar ela bem cheia e vou colocar aqui. E aí agora com tranquilidade eu vou mexer todo esse fermento na minha massa. Gente, só uma correçãozinha básica, pequena, pouca coisa, coisa de nada. Na hora que eu falei ali atrás que você precisava colocar duas prédios de açúcar, na verdade eu queria dizer que eram duas xícaras, né? Mais imperceptível. Por isso eu toquei um pouco mais de açúcar aqui e vou mexer de novo a minha massa. Terminei minha massa, ela já tá ali no cantinho, meu forno já está pré-aquecido a 200 graus, agora chegou a hora de untar a forno. Por que que eu só não to falando, gente, não tá forma aí? Porque dessa vez a gente vai untar diferente. Geralmente eu pego a margarina, eu passo em tudo, depois eu pego o trigo, passo em tudo, bato ali e pronto. Dessa vez a gente vai substituir o trigo por chocolate em pó. Então eu vou pegar a margarina aqui e vou passar em toda a extensão da minha forma pra não grudar em nada. Agora é só você jogar a sua calda como se fosse uma bela obra de arte aqui na forma, olha. Gente, essa massa tá muito bonita. Lenda de mamãe. Agora é só levar ao forno por 25 minutos ou mais, depende do seu forno. Agora eu vou mostrar pra vocês como fazer um brigadeiro de Coca-Cola. Uhum. Primeiro eu vou criar um xarope de Coca-Cola, então eu vou precisar de uma panela. Nessa panela eu vou colocar um litro de Coca-Cola. Vou deixar ela aqui e eu vou reduzir essa Coca-Cola, igual você faz com vinho pra fazer um belo de um risoto. Você vai deixar isso fervendo até ele reduzir a um terço, pelo menos, dessa medida que tem aqui. Depois que a Coca-Cola ficou nesse ponto de xarope, você vai reservar ela e vai começar a fazer o nosso brigadeiro. Então, pra começar, você vai colocar duas colheres de manteiga e vai derreter ela bem. Quando a manteiga estiver bem derretida, você vai colocar uma lata de leite condensado ou uma caixinha de leite condensado. E aí você vai mexer bem até eles formarem uma massa homogênea. Agora que ele ficou homogêneo, eu vou colocar o xarope de Coca-Cola aqui dentro. A hora que ele começar a ficar firme assim, igual um mingau e ficar homogêneo, tá pronto. Pode desligar, esperar esfriar e vamos começar a montagem do bolo. Agora chega a parte mais divertida da nossa receita, onde a gente vai fazer um bolo de Coca-Cola com formato de Coca-Cola. E pra ele ter esse formato de Coca-Cola, a gente vai usar essa garrafa aqui, que já está limpinha e sem o rótulo. Lembrando que o rótulo eu tirei com muito cuidado pra eu não estragar ele, já que eu vou usar ele no finalzinho pra decorar também. E aí, eu vou abrir essa garrafa aqui em cima e vou tirar um quadradinho aqui, ó, pra eu conseguir colocar o bolo aqui dentro. E pra eu conseguir cortar sem me machucar, eu vou esquentar um pouquinho a minha faca. Pra fazer o molde do meu bolo, eu vou usar esse chocolate aqui, que é um chocolate que já é pronto e próprio para derreter. Eu tô usando meio amargo, porque eu não quero que a receita fique muito doce, mas isso tudo é uma questão de gosto. Se você gosta de chocolate bem docinho, você pode usar chocolate com leite. Ou você pode usar o chocolate meio amargo, como eu. Ou você pode misturar os dois. Eu já falei, mas eu vou repetir. Pra derreter chocolate, você tem alguns segredos a seguir. Porque chocolate é muito delicado e qualquer erro que você cometer, você vai queimar ele. Você não vai conseguir usar ele mais do que a gente vai usar agora. E desperdiçar chocolate ninguém merece. Por isso, eu vou colocar ele no microondas por 30 segundos. Vou mexer bem, depois eu vou colocar mais 30 segundos, vou mexer. E vou fazer isso até o chocolate estar totalmente derretido. Eu não posso chegar no microondas e colocar 2 minutos lá. Porque se eu não mexer, ele vai queimar. Olha só gente, acabei de tirar do microondas a segunda ida de 30 segundos. Então, 1 minuto foi mais que o suficiente e o meu chocolate está bem derretido no ponto. Agora eu vou colocar uma camada aqui de chocolate dentro da minha garrafa. E eu vou chacoalhar lentamente até tudo isso aqui estar coberto de chocolate. Terminei! Tá tudo coberto de chocolate, todos os cantinhos. Agora eu vou colocar em cima do prato, vou virar pra baixo pra ele escorrer o excesso. E vou levar pro congelador por 10 minutos. Ok, já tá tudo pronto, agora chegou a hora de montar o nosso bolo. Já deixei aqui no congelador um tempão. Fiz mais uma camada pra garantir que vai ficar bem grosso, não vai quebrar na hora de desmontar. E agora eu vou começar a colocar o bolo aqui dentro. Olha o meu bolo, que coisa mais linda! E olha só como o chocolate funciona super bem. E a coca-cola aqui na massa do bolo não vai fazer uma grande diferença assim no gosto. Eu vou dividir pra vocês. Mas ela deixa a massa assim ó, bem mais aeradinha, tá vendo? Bem empuracadinha. E aí eu vou cortar alguns pedaços dessa massa pra colocar ali dentro. Você lavou essa mão? Lavei! Aham! Olha esse bolo! Vou fazer uma primeira camada de bolo aqui. E aí eu vou revisando entre o bolo e o recheio. Olha, parece um doce de leite. E aí, tá bom? Eu vou fazer uma camada de bolo aqui. Eu vou fazer uma camada de bolo aqui. E aí eu vou fazer uma camada de bolo aqui. É o novo dia, tem o novo tempo que começamos. Esse novo dia, o meu cabelo já é outro cabelo. Porque passou um ano, na verdade. O ovo na Coca-Cola por um ano. Porque a receita é exatamente isso. Você tem que deixar o bolo na geladeira por um ano. Pra daí sim tá pronto para consumo. É igual o ovinho. Tô brincando, tá? Só passou um dia mesmo. E eu deixei o meu bolo no congelador. Pra ele ficar bem duro. Porque já que eu não usei um chocolate daqueles chocolates que já é temperado. Temperado. O meu chocolate, ele amorece muito rápido. Então por isso, agora eu vou desenformar ele. Usando essa tesourinha bem pequenininha aqui. E eu vou cortando a garrafa de Coca. Torcer pra que ele fique no formato da Coca. Então eu vou primeiro abrir aqui a tampinha. Não, já começou a quebrar aqui em cima. Ai meu Deus. Não. Tá, calma. A gente vai tentar arrumar. Tá, vamos primeiro tentar tirar o plástico aqui. E depois a gente pensa. Então vamos queimar os nossos melos agora. Bom, perfeito, perfeito. Não ficou não. Mas agora eu vou tentar com o fósforo. Pelo menos esquentar essas machucadinhas aqui pra ver se a gente consegue disfarçar eles um pouquinho. Era pra usar o risqueiro ou o maçai rico, mas a gente não tem aqui. Talvez estivesse melhor antes. Tentar arrumar é uma péssima ideia. Sendo assim, vamos finalizar por aqui aproveitando que pelo menos tem formato uma garrafa. Então eu vou botar aqui o plástico da Coca que eu tirei ontem. As pessoas olharem e falarem assim, oh meu Deus, é uma garrafa de Coca. Nossa, eu nem percebi que era de chocolate porque tá tão perfeito. Não errei não. Eu vou tentar mais alto. Claro que não, a marca tá aqui. É verdade, né? Um pouquinho mais pra baixo. Claro que não, aqui é marca. Errou! Não errei não. Agora que ele derreteu um pouquinho, eu tô com um pouco de medo de pegar no bolo e de quebrar na hora de virar. Por que que o desenho da Coca tá aqui, a louca da Coca? Ela não devia estar pro meio do papel quando aparecia essa dobra aqui? Não, é porque o papel veio pro baixo, assim. Mesmo assim, hein? Ah, corta igual antes, assim. Não ficou o bolo mais perfeito que eu já fiz? Nem parece uma Coca-Cola, mas também não foi o pior bolo que eu já fiz. Nem parece uma Coca-Cola. Minha mãe tá falando que ficou da hora, né mãe? Ficou legal, né? Parece sim. Ah, eu achei super da hora. Vamos cortar esse bolo e ver como é que ele tá por dentro? Olha, se comparar os dois, é igualzinho. Nossa, dá pra me refudir. Ai, meu Deus, eu não lembro. Ai, meu Deus, vamos cortar esse bolo. Ah, não, é esse me confundir. Esse é meu bolo de Coca-Cola, parece uma Coca-Cola. Ele já chegou fazendo um buraco no meu bolo. Eu pensei que fosse a garrafa. Ah, ele pensou que fosse a garrafa. Ah, depois eu te pago. Tá bonito. Tá comestido. Não tá bebível. Tá bebível. Fala que tá bebível. Tá bebível. Vamos cortar, então. Ai, meu Deus. Tchau. 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 E no fotão doce, né? Ficou bem gostoso. Olha, pode não ter ficado o melhor formato de Coca-Cola que você já viu no mundo, mas com certeza o meu recheio superou! Yeah! Vale a pena você tentar fazer esse bolho em casa, mesmo que você ache que é muito trabalho fazer em volta da Coca, mas faz lá, recheia ele com o recheio de Coca-Cola que eu mostrei aqui, que é muito bom e você vai gostar. Um beijo, tchau!